A TV Brasil se embarcou na Índia para a cobertura do Dia da República, comemorado no dia 26 de janeiro. A gente veio aqui a um dos grandes mercados de Nova Débora para mostrar para vocês a variedade dos produtos vendidos aqui em dia e também para falar um pouquinho deste dia. O presidente Jair Bolsonaro é inspirado aqui para uma visita de quatro dias para a comemoração do Dia da República. Serão assinados tratados internacionais, privados acordos comerciais. Eu estou aqui com essa pecinha chamada Bindi. Recebi de uma indiana muito simpática. E sabe o que isso significa? Em geral, as mulheres usam o Bindi porque são casadas, para sinalizar que tem macrimônio. Mas hoje em dia, os turistas, as mulheres solteiras, todo mundo usa o Bindi porque, claro, é uma expressão da cultura indiana tão bela. Com as roupas, os sares, os cultos da vida.